Bom dia Adriana, o que está acontecendo aqui no Feira 10, o que vocês estão fazendo aqui, qual o trabalho? Hoje o nosso trabalho é junto com a Secretaria de Saúde, com o pessoal de endemias, orientando e informando a população em relação aos cuidados que deve ter nas suas residências e locais próximos também, para não deixar a água parada, porque o mosquito da dengue gosta desses ambientes para se proliferar e contaminar e adoecer as pessoas e até matar. O que você tem que falar aos moradores do Feira 10, qual o conselho você dá em respeito a isso? Nesse caso, é a orientação sobre os cuidados que deve ter em relação à contaminação com a dengue, deixando a água em locais parados, pneus, tudo que venha adoecer a população. O índice é alto ao Feira 10, não é, Tad? Isso, no Feira 10, a gente tem acompanhado os noticiários e o Feira 10 está em segundo lugar o bairro que mais tem contaminação com a dengue. Quantas pessoas estão no seu grupo aqui? Nosso grupo? Ai meu Deus, mais ou menos umas 20 pessoas. Hoje? Hoje. Esse trabalho no Feira 10 vai até que dia? Ó, o nosso trabalho na educação e saúde é constante, né? Fazemos parte da unidade de saúde em Feira 10, 3 e 4. Eu sou enfermeira do 4 e a Alessandra, a enfermeira do 3, né? E nós estamos sempre fazendo educação e saúde com a nossa população. Ó, Alessandra, o povo reclama muito sobre o carro do Feira 10, está passando muito pouco no Feira 10, já que o índice é alto aqui, né? É, existe uma escala de dias que o prefeito manda, né? Tem por área e passa em dias alternados. Eu moro aqui, resido no Feira 10 e na minha área passa. Mas a Viete está sempre mandando o Feira 10 e está passando em dias alternados. Não passa todos os dias, porque como o bairro é grande, em duas etapas, precisa assistir os dois bairros, né? As duas etapas aqui, ó. Está fazendo parque da Madaria e Vila Verde, tudo. E esse mosquito da dengue aí está ficando muito? Ficando muito. E o pior é que a população deixou a gente nascer. Porque nós estamos fazendo a festa em Feira de Santana, principalmente Feira 10 e alguns bairros que estão em destaque. Porque o povo tem deixado água parada, tem deixado copinho descartável à toa, lixo, ó, a mercê do tempo. As crianças vão brincar, deixam os brinquedos espalhados. E como o tempo está favorável, chove, faz sol, a gente chega lá e arrasa. Procurando um lugar para colocar os nossos ovinhos. Até um copinho a gente chega lá e, ó, coloca. E com 10 dias está cheio de filhotinhos para espalhar, picar, adoecer e até matar. Pronto. Qual o número de ligação, por exemplo, tem um vizinho que não cuida do quintal. Eu cuido. E aí, como é que faz para dar uma reclamação? Aí vocês podem entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica, que é na Secretaria de Saúde. Pode ligar para lá, que eles vão até o local, identificar e fazer as ações necessárias para o combate à dêndria. Pronto. Gente, obrigado, viu? Nada, tem a parte do perifocal, tem a parte também do focal, que é o sargento de engenharia que trabalha no bairro, no bairro. O perifocal funciona de dois a dois meses, tem casos de positividade no quarteirão. Aí o focal, veio o perifocal, que é o fumacê. Aí todo mundo tem que deixar as portas abertas para poder ter um êxito melhor. Certo? Você falou a respeito do fumacê, outro dia foi uma reportagem sobre a Feira de Santana, estava com poucos carros, né? Se for de vir quatro carros em Salvador, esses carros já chegaram em feira? Essa informação eu ainda não posso te dar, porque ainda não passaram para a gente. Mas o que tem aqui em feira está fazendo o serviço direitinho. Eficiente, né? Está sendo eficiente. Pronto. Obrigado. Obrigada. Boa sorte aí. Vira para a pontona, a ponta grande. Está na palácia, está saindo aqui. Vai para a pontona. Vira para a ponta grande. 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 Vira para a ponta grande.